Essas condições dentro da cadeia, dentro da unidade prisional, com tantos atores ali diferentes, milícia, comando vermelho, TCP, aí tem aqueles de crime sexual, aí tem um camarada que está, porra, jurado, são várias formas diferentes de estruturar, várias sociedades diferentes. Gente, qual é que mais, assim, que mais dá trabalho? Qual é que dá mais trabalho? Nós não falamos de outras lideranças aqui do Rio de Janeiro como TCP e ADA, não sei como que isso aí funciona. O que eu ouço falar que dá mais trabalho, na verdade, foram duas circunstâncias que eu nunca trabalhei, pô. Dizem que mulher... Feminina. O feminino e o infantil dão mais trabalho que o adulto masculino. O infantil? Que é o Degaze, no Rio de Janeiro. Cada lugar tem uma nomenclatura, que seria o sócio-educativo, né? Eu ouço falar que o sócio-educativo e o feminino dão mais trabalho do que o masculino. É o que eu ouço falar. Então, assim, dentre esses, agora, trazendo para a minha realidade, qual que dá mais trabalho? Porra, de boa. Quando você começa a trabalhar com todos eles, você vê que são todos iguais. Todos iguais. Todos têm as suas normas, as suas normas de conduta, porque as normas de conduta, né? Para quem é formado em direito, o direito é consuetudinário, né? São os costumes que ditam as normas de convivência. Porra, hein? O sistema carcerário é uma pequena sociedade, pô. São os costumes que fazem aquela porcaria ser daquele jeito que é, pô. Entendeu? Aquele negócio que a gente não entende, que a gente procura entender que a gente não entende, só acontece porque eles decidiram ser daquele jeito, pô. Porque não é aceito pelo Estado. Digo e repito. O sistema não é assim porque é dentro dos muros, é porque é dentro da cela com a porta fechada, pô. Dentro da cela com a porta trancada vai ser do jeito que eles querem, pô. Não, isso não pode acontecer. É, realmente não pode, mas acontece, pô. Mas não deveria ser. Também acho que não deveria ser, mas é assim, pô. Na hora que você tranca a porra da porta do cadeado e você se ausenta para fazer uma outra coisa, eles vão lá e fazem o que eles têm que fazer, pô. Sim. Chega aquela massa, oprime o cara ali no canto. Ei, me dá isso. Ei, você deve tanto. Ei, se tiver que apanhar, vai apanhar. Se tiver que morrer, vai morrer. E depois sai todo mundo e fingindo que nada aconteceu, pô. E ninguém vai dizer nada. Como não diz na favela. Sim. Ele só chega dentro da cadeia, imagina como já é na favela. Porque na favela todo mundo vê e ninguém diz que viu. E dentro da favela... E lá tem pessoas de bem pra caramba. Na comunidade tem pessoas de bem. Elas só não querem problema. Então, pra não morrer, eu vou dizer que não vi nada. Alguém viu alguma coisa? Não. Agora, dentro da unidade prisional. Todo mundo deve alguma coisa. Só tem os caras do tráfico. É. E lá, o que impera é a lei do tráfico. Na favela, é a lei do tráfico. Dentro do tráfico, é a lei do tráfico. O cara já tá acostumado com aquele negócio ali. Pô, dentro da cela o cara vai dizer que viu alguma coisa? Pô, acabou, tá tudo certo, pô. Não, o Estado deveria... Eu também acho. Só que eu só posso fazer aquilo que eu tenho alcance jurídico. Ou poder de observação. Aquilo que eu não posso ver. Ou que a tutela do Estado não me dá a oportunidade de ter essa tutela jurídica. Eu não tenho o que fazer, pô. Eu acho... O que eu acho não interessa. Então, irmão... O que nós achamos não interessa. O que interessa é que a tutela jurídica do Estado ela tem uma base. Né? Ela tem uma base. Eu só posso agir na base jurídica. Olha só, irmão. Tu tem 27 anos. 26, 27 anos de profissão. Vou fazer 27 agora. Aí o Comando Vermelho surge lá na década de 70, 80. Vai ganhando força. O PCC surge em 93. Então, vamos botar aí 30 anos. Que você já tem 27 dentro desses 30 anos. O Estado está perdendo. Porque esse sistema só se fortalece mais com essas regras. Tanto em domínio territorial do lado de fora. Cada vez tem mais comunidade dominada pelo tráfico. E dentro do ambiente prisional. Isso se fortalece. Se continuar com as mesmas regras. Com o mesmo tratamento. Com o mesmo regramento jurídico. Nós vamos caminhar para onde? Eu concordo com você plenamente. Sabe por quê? Eu falo isso nos meus cursos diretos. Nessas viagens minhas aí. Nos meus cursos dentro da secretaria. Eu estou no centro de instituição especializada. Estou aí sempre trabalhando com curso. O crime ele é extremamente mutável. O combate. A gente fala isso. O combate ele é dinâmico. E o crime ele é extremamente mutável. Ele está sempre vendo o que o Estado está fazendo para se adaptar e combater diferente. Sempre combatendo diferente. Buscando maneiras novas de burlar o Estado. E o que ele faz dentro das unidades? A mesma coisa. Eu boto... Nós descobrimos que dá para fazer uma prateleirinha aqui. Não. Vamos fazer no friso da porta aqui. Um lugar para esconder um telefone. Aí tem na galeria inteira. Em cada friso de porta um telefone. Na hora que você descobre esse cafufo. Você pega um telefone. Você pega 15. Mas ele está sempre se adaptando. Caramba. Onde é que o funcionário nunca olhou? Naquele negócio você vai botar ali. Aí o cara... Todas as ceras botam ali. E... E passam durante um tempo. Então eles estão sempre se adaptando. Porra. Será que o Estado não vai se adaptar? Será que as normas... O crime se adapta diariamente às circunstâncias penais. Às circunstâncias da convivência penal. E a LEP é de 84. E o código penal? De 41. Porra. Caralho. Está de sacanagem. Porra. Porra. Eu sou um advogado de bosta, meu irmão. Porque... Eu não fiz nada para que isso mudasse. Nenhum de nós fez. Nós reclamamos, mas nós não fazemos nada, pô. A população não faz nada para que a lei mude. Será que a população quer que a lei mude? Será que quer? Se a população quiser, vai fazer um movimento para isso. Se a população não fizer, quer dizer que ela não quer. E até hoje não fez. Talvez ela não queira. É, mas a população era representada por uma parte, né? Uma pequena parte. Tu falou que tu é advogado. Sim. Se eu tiver um problema civil, eu te procuro. Mas se eu tiver um problema criminal, que é o que nós estamos falando, eu também te procuro. E você, como advogado criminal, você quer um reglamento jurídico forte ou cheio de falhas? Eu quero com falha, porque eu quero brechas. Eu quero poder ter as oportunidades de eu fazer uma coisa ou outra, pô. Então ponto. Então tá respondido. Aí os advogados criminosos vão ficar chateados comigo. Mas quanto mais brecha, melhor para ele fazer o trabalho dele. Eu tenho que ter como acusar e tem que ter como defender, pô. Melhor para o advogado criminal fazer o trabalho dele e defender. Aí vão falar, ah, mas o policial vai precisar também, um dia vai precisar do advogado criminal. Calma aí, sem classismo, sem brigas, sem clubismo. Estamos falando o seguinte, tem um crime há 30 anos em evolução e ir se adaptando. E o Estado continua com as mesmas regras e com os mesmos formatos. Exatamente. Então, meu irmão, por exemplo. É triângulo no triângulo e retângulo no retângulo. Se o policial é pouco instruído, incapaz tecnicamente, ele produz provas fracas no momento da prisão. Aí eu vou voltar para você, advogado. Se você é um advogado criminal... Agora tem audiência de custódia. Quantos caras saem na audiência de custódia? O teu cliente foi preso. A cadeia de custódia sendo comprida, a cadeia de custódia. Se o seu cliente foi preso, eu? O teu cliente. Aí o policial, põe o cacete, porra. O outro cara, eu não quero ser preso não, eu não vou fazer merda. O outro cara, o ladrão. Porra, o cara foi preso, a polícia produziu provas fracas. Aí o que o advogado criminal faz? Deita e rola. Deita e rola. A legislação fraca, produção de prova da polícia fraca. Não cumpriu a cadeia de custódia. Quem está errando? O Estado no momento da legislação. A polícia no momento da produção da prova. Quem deita e rola? O advogado, que está fazendo o trabalho dele. E o criminoso. Irmão, e quem se fode com isso? A população. Todos nós, juntos. Todos nós. Inclusive o advogado. Exatamente. Porque fatalmente ele é o ladrão e cliente dele. Em algum momento ele é cliente de algum ladrão. A violência alcança ele também. Às vezes ele morre por ser advogado ladrão.